A nossa empresa vai reciclar, recuperar plástico. É uma indústria de recuperação, de reciclagem de plástico. Nossos fornecedores são principalmente cooperativas de catadores, empresas de gerenciamento de resíduos e depósitos particulares. Para viabilizar um empreendimento como esse que vocês vieram apresentar, quanto é necessário? Nós estamos, o nosso investimento total é de R$ 415 mil. Nós estamos em busca ainda de cerca de R$ 250 mil. Vale a vitrine que representa uma feira como essa? Com certeza, é uma excelente oportunidade para negócios sustentáveis. Legenda por Sônia Ruberti